Aí, aí, aí Segunda eu tô de rio Na terça de seleção Olha os moleque passando no estilo patrão Na quarta tô de lacoste Na quinta eu tô de kick Sente o cheiro do perfume Two and two na versão VIP Na sexta cheguei de Armani Observando as bandeiras Fazendo logo um convite Pra descer pra minha suíte Final de semana é praia Nós ostenta em Guarujá Tem um uísque, água de coco O champanhe pra desfrutar Essa é a vida que levamos Num sol de quarenta graus As bandida enlouquece Chega até passando mal Tem um uísque, água de coco O champanhe pra desfrutar Essa é a vida que levamos Descendo pra Guarujá De rolê de jet ski As nove observou Ela sentiu os meninos do torro Quando passou De rolê de jet ski As nove observou Ela sentiu os meninos do torro Quando passou Segunda eu tô de hora Na terça de seleção Olha os moleque passando No estilo patrão Na quarta tô de lacoste Na quinta eu tô de quinta Sente o cheiro do perfume Two and two Na versão VIP Na sexta cheguei de Armani Observando as bandeiras Fazendo logo um convite Pra descer pra minha suíte Final de semana é praia Nós ostenta em Guarujá Tem um uísque, água de coco O champanhe pra desfrutar Essa é a vida que levamos No sol de quarenta graus As bandida enlouquece Chega até passando mal Tem um uísque, água de coco O champanhe pra desfrutar Essa é a vida que levamos Descendo pra Guarujá De rolê de jet ski A jovem observou Ela sentiu os meninos Do torro quando passou De rolê de jet ski A jovem observou Ela sentiu os meninos Do torro quando passou Desejim O champanhe pra desfrutar O champanhe pra desfrutar O champanhe pra desfrutar O champanhe pra desfrutar Obrigado.